E agora? Vai se escovar Meu pai, eu vai lá Porque a Nana é pentendo Porque ela não tá só assim, olha Prova a escovinha dele E escovar E se escovar A Nana precisa ir sovendo Prova Aí vem aqui Tem a boca A língua para fora Aí, tem a boca Aí Não se esquece de se inscrever No nosso canal e seguir nossa página No Facebook, beleza? Beleza? Uhum Música É, pessoal, precisa bater assim. Para lavar o olho? É, pessoal, tem que lavar o olho também para tirar a coisa do olho. Pronto, pessoal, agora eu vou pegar o nosso cartão, o RG do papai, para mostrar para a moça na recepção, ela deixar, até daqui a pouco.